Primeiramente, sejam bem-vindos ao episódio GoCast, a mais um episódio, hashtag apaixonados por tecnologia, acabei de inventar essa agora, hashtag apaixonados por tecnologia. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão aí participando com a gente. Antes da gente iniciar, por favor, dá um like para dar aquela força no canal e aperta o sininho aí para receber as novidades do canal. Mas antes da gente começar e falar do tema e do assunto, a gente não pode deixar de falar que vai rolar aí o evento do GoConfi no Brasil, vai ser dia 22 e 23 de setembro. Tem algum ponto, Rafael? Não, né? Se tem algum ponto ali da Gofecom. A Gofecom acontece semana que vem, todos que estão aí. Eu tenho o ingresso do Gofecom. Infelizmente, eu não vou poder participar, mas eu posso doar. Eu fiquei sabendo que eu posso doar o ingresso. Então, quem ficar aí até o final, eu vou fazer uma brincadeira aí. A gente vai doar aí o ingresso com o Rappi Hour. Vai rolar Rappi Hour também. Acho que eu peguei o Rappi Hour também. Enfim, quem ficar até o final aí, a gente vai sortear aí o convite. Depois é só mandar para o pessoal lá do evento que eles mudam o nome e fica tudo certinho. O tema de hoje é DevOps e Go, uma dupla poderosa aí da internet. E a gente trouxe aqui um convidado ilustre para falar sobre isso. É o nosso Rafael Ruboli. Ruboli não, rapaz, que Ruboli. Rubioli. Por favor, cara, me ajuda aí. Pode falar, Rafael. E aí, pessoal? Primeiro, eu queria agradecer o Jeff, que o Jeff, ele faz tudo com a maior qualidade possível. Tem que ser do jeito dele. Tudo aqui, colocou tudo aqui minuciosamente ajustado. Que isso, Rafael? Não entrega ele ao vivo, não, cara. Esse aí é o Lucas ali, que é o produtor, como é que é? O diretor da parada, bicho. Também. Pessoal aqui do estúdio, muito chique a estrutura. E quem não teve a chance, o Jeff fez o evento de gol também, que foi fera demais. Que isso. Pois é, cara. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. O Rafael, pode ser você trabalha onde, Rafael? Pode falar onde você trabalha, o que você está fazendo. Só para dar aquela introdução leve antes da gente fazer a bagaceira aí do DevOps com gol e como é que você está trabalhando com isso. Beleza. Eu trabalho na Americanas hoje. Eu sou Senior Software Engineer na área de DevOps. Então, a gente vai falar aí muita coisa legal sobre gol. Eu mexo com gol já há muito tempo. Sou o véio do gol. É isso aí. Cara, é fantástico. Agora, repete de novo o carro. Ficou bonito. É só para dar ênfase. Senior Software Engineer. Senior Software Engineer. Bonito, hein, cara. Tem que falar assim para ficar chique, né? É. Ficou bacana demais. Eu não vou nem... Ô, Balu. O Balu está aqui também. Balu, brigadão, cara. A força. E o Balu é o ex-colega lá de faculdade. Eu não posso falar muito não, senão me entrego aí para a galera. Mas vamos embora. Vamos lá. Um abração aí, cara. Valeu. Vamos lá. Antes da gente iniciar, a gente teve o evento em BH de gol, não custa falar. O evento de gol. Eu vou colocar uns links lá para a galera que está seguindo a gente aqui no YouTube. Mas teve o evento em BH. O Rafael... Eu posso chamar Rubioli só? Pode. O Rubioli, o Rafael, palestrou com a gente. Eu também vou deixar o link da palestra dele. Ele falou de DevOps. Excelente, cara. Foi fenomenal. Conta um pouquinho para a gente do evento, por favor, para a galera ficar... O evento foi maneiraço. A graça dessas comunidades, né? O network que a gente faz no evento é... Não tem nada igual, né? As palestras e tal, a gente consegue ver um vídeo, uma aula no YouTube, qualquer coisa, mas o network que tem lá no evento, às vezes a gente palestra, fala algum problema que a gente tem, alguma coisa do tipo. Alguém que está lá sentado já resolveu um problema semelhante. E aí na hora que a gente vai tomar um cafezinho lá, rola uma troca de ideia e aí sai com um monte de ideia nova, cheio de problema resolvido, cheio de problema novo. E sua palestra como é que foi? Você curtiu? Curti. A estrutura do evento foi muito boa, né? Foi uma introduçãozinha ao que nós vamos falar hoje, né? Sobre DevOps e o que eu faço lá na Americanas. Legal, legal. Ué, então, então, Rafael, já que a gente já está já nos finalmentos, quem não foi no evento BH vai ter o próximo, né? Já estou definindo, vai ter o próximo, então já fica quieto. Você chegou e comeu churrasco? Comi demais. Teve um churrascão lá? Teve um churrascão? Foi bom. Tropeirão, churrasquinho. Tava bom. Muito bom.